Música Fala ai pessoal E esse é mais um vídeo pra você que curte grafite Mais um grafite vlog ai galera Dessa vez eu vou renovar um mural Que eu faço todo ano Nesse pico maneiríssimo E dessa vez eu vou levar vocês comigo pra vocês conferirem Então se você não é inscrito Tá chegando agora, aproveita e se inscreve E a galera que já é da antiga ai Leia fortalece um like ai Então vamos pro vídeo Então pessoal Eu cheguei aqui na trilha Isso aqui é um bosque Ah porque na verdade Aqui tem rios e cachoeiras A galera curte vir pra cá A galera vem pra cá pra se refrescar O pico onde eu vou pintar Fica perto de um rio A galera curte tomar um banho lá E uma parada que eu tava pensando aqui Eu não sei Se isso acontece com vocês Eu coloquei Um pouco de latex aqui Pra poder fazer o fundo Mas eu não sei Se vai dar pra preencher tudo lá Mas coloca ai Porque isso já aconteceu com vocês Vocês levarem um latex E vocês não saberem se dá pra Pra preencher lá O trampa O trampa Isso daqui é uma das partes Vou dizer assim Mais turísticas né Pessoas que vem de outras partes Costumam ficar logo Nesse comecinho daqui Pra poder se dar um mergulho Arrepescar Mas Como tá de manhãzinha ainda Tem pouquíssimas pessoas Ah mais um pico aqui Cara É porque A câmera Eu não sei se a câmera Vai captar legal Mas olha esse visual Cara Felizmente tem Lixo aqui né Mas Sabe como é que é né Aonde há seres humanos Sempre largam lixo É um tipo de rastro Que a gente larga Tô chegando já No pico Vou mostrar pra vocês ai Então Chegamos Aonde eu vou fazer O muralzinho é ali Vou mandar um alô ai Pra galera do Sharp Que é Que é uma reserva biológica né Mas É aquilo Vou atravessar aqui por cima Pra chegar lá no mural Aonde eu vou pintar Galera costuma Tomar banho aqui E tem mais trilha pra lá Caramba Vamos ver se eu consigo Atravessar aqui Tá louco cara Eu acho Que na volta Vou atravessar pelo rio Acho que não vou arriscar Voltar por ali não A pilastra A pilastra É essa O mural que eu vou fazer aqui Deixa eu botar só o equipamento aqui Que eu vou trocar ideia com vocês Calma ai Então Esse trope aqui já tem um ano Esse aqui é o pico Que eu sempre faço com o grafite Que todo ano eu renovo Esse mural aqui E Eu vim pensando no que eu ia fazer E eu resolvi fazer uma borboleta de novo O motivo eu não sei Eu quero fazer algo bem interativo Como aqui é uma parte turística A galera vem pra cá Pra curtir Se refrescar Eu queria fazer algo que A galera conseguisse interagir junto Não sei Eu vou Vou me preparar aqui Vou apoiar a câmera em um ponto aqui E vocês acompanham comigo ai Valeu? Então vamos lá Então galera Acabei de fazer o fundo E agora eu vou começar A fazer o grafite Então acompanha ai E agora eu vou começar Então o que que tá rolando A luz do sol Tá batendo lá E eu não tô conseguindo fazer Eu não tô conseguindo ângulo Pra poder fazer uns takes legais Eu vou ver se eu consigo fazer uns takes em primeira pessoa Ou vou deixar ela Vou manter ela aqui Tá super agradável O local tá legal O único problema é esse É achar ângulos que dê pra ver A execução do painel lá Eu vou manter a câmera aqui E... Vamos ver né Eu vou tentar Vou tentar ao máximo ai A única coisa que Que tá me prejudicando Porque eu fico preocupado Em fazer os takes E também Na execução do painel lá E assim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já fiz aqui a estrutura Agora vou pro contorno E o sol tá fazendo sombra agora Falta do cano aqui a tubulação de água Dá pra ver direita a lateral de lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então galera Acabei o trampo aqui Infelizmente por causa da luz Não dá pra ver com tanta nitidez Mas eu vou fazer uns takes aqui E esse foi meu rolé de grafite Renovando um mural aqui Pô galera Se vocês curtiram deixa um like pra dar uma fortalecida Vocês que estão sempre ajudando aí Se você é novo Pô se inscreve aí no canal E vamos somar com a gente aí E até o próximo vídeo Um forte abraço e até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí